Hoje, deixa eu olhar aqui... Hoje vai ser... Challenge? Uhul! Fala galera do Youtube! MAUZEBOO! E olha o relator ali ó! E aí pessoal, vamo que vamo! Nós vamo jogar o Dungeon Defenders hoje Só que hoje, como a gente passou no ultimo vídeo A gente passou as primeiras waves no Insane A gente vai jogar... A gente não vai continuar a campanha hoje, a gente vai jogar um challenge Tentar né? Vamo ver como é que é Exatamente, vamo ver porque É level 40 né, o challenge mais baixo que tem Isso Não, não sei se é o mais baixo, é um que eu vi que parece legal É então, tem alguns challenges aqui ó Vou entrar aqui só pra vocês verem Então tem alguns... Tem o Orc, tem o Weezer, qual que é que você vai entrar aí? E o Vulcanic Eruption Vulcanic Eruption Pode tá escrito lá Ah tá pra baixo aqui Isso Vamo no Insane mesmo? Vamo no Insane, é recomendado o level 40 galera Então pode ser que dê errado, pode ser que dê certo E a gente vai jogar no... Tá escrito bem assim ó, pra gente ó Support up to 6 defenders Até 6? Aham Nossa, então pode ser que dê muito errado isso aí Então beleza Pode ser que dê muito errado, mas muito, muito, muito errado Pode ser que dê uma wave errada aí, não vai dar duas Então beleza Vai, bota aí, vamo começar esse negócio aí Se dê errado galera, a gente vai jogar a wave normal aí da campanha do Insane E vamo fazer o terceiro wave Não, peraí, peraí, peraí Deixa eu ver aqui Acho que tem um aqui Ah, cadê? E depois no próximo vídeo a gente vai jogar o PVP galera Porque eu quero dar um pau no Rilas, eu vou tomar um pau Não é nada, o Charlie Peraí que tá Get aqui, eu preciso de um Gol aqui Peraí Preciso de um Gol, preciso que não seja pago Ó, tem um 45 aqui, eu vou em outro hein Sky or Love Sky or Love Então vamo lá, Sky or Love Vamo lá Tava no Get ali, tava no Pago Então beleza Vamo pagar agora não Pagar agora Ai, a gente não tem dinheiro pra pagar Ai, que coisa gay Nossa, como que é o bagulho aqui, cara Pô, a gente não conhece galera, os challenges Não conhece nada Tá meio zoado na minha tela aqui Deu uns lags, sei lá Um cristal na do amor aqui Esse aí a gente pode libertar, hein Não é do mal esse aqui Ó, o Vank tá falando Ah, ferrou Tava falando um negócio que era pra ter feito, velho Proteja tudo Nossa, tem três fêmeas, três machos e um cristal É pra trazer tipo um menino e um menino até não sei na onde, cara Agora não li, ferrou Vou te dar uma má notícia Tem três símbolos de feminino, três símbolos de masculino e dois cristal Tava falando no começo da wave Tipo, traga o menino e a menina pra fazer alguma coisa Só que não deu tempo de ler e já era Será que cai disso daqui? Cara, eu tô tentando Puta, esse mapa é mó zoado Deixa eu... Tô tentando achar o caixote aqui, ó Achei Aí, peguei umas mana aqui Dá 100 de mana por caixote Bom, parece que é uns portal de monstros mesmo Tipo, menininho e menininha Então, só pra falar um negócio, tá? É... 40 segundos 40 segundos, tá? Eu tô tentando achar... Você pegou os caixotes? Não, eu tô tentando achar os caixotes aí Temos aqui Nossa, deixa... Fodeu A gente tem que defender acho que esse coração aqui De amor aqui, né? São dois São dois Tá, então... Sei lá na onde colocar a trap aqui Vamos ver o que a gente faz aqui Já vai começar Eu vou colocar uma trap aqui E sei lá Você não colocou... Não colocou nada em lugar nenhum, né? Colocando Colocando também Fase do combate Fase da hora da morte Combate mesmo Nossa, já veio uma wave gigantesca já Isso não vai dar certo Vai dar um pouco certo Nossa, os voando aí já Nossa, tem uns voador Ah, tá bom Você viu a vida deles, ó? 10 mil 10 mil bichinho mais bicheiro Nunca Level 40, galera Só pra vocês saberem, tá? Você é level 40 Vamos matar algum bicho pelo menos aí Foca no... Foca no... Lutiu já, meu amigo Não é pra gente vir aqui ainda não Eu acho que isso não deu muito certo não, galera Não no insane Então, beleza Vai Vamos com o sede ao ponto Escolhe outro aí, escolhe outro Não, vai pra campanha agora, vai Não vai no médio ou no insano mais de boa? Não, não Bota insano campanha aí Vamos passar terceiro wave Vamos pegar uns level Depois a gente vai pra esses negócios A gente põe um pouquinho Vocês tá percebendo que não deu muito certo não Então, beleza É bom pra mostrar também como é que se faz, né? Vocês gostam de ver essas coisas Então, beleza Magos Quarter Deve adorar ver a gente morrendo que nem empata Magos Quarter Beleza Essa aqui foi a que eu morri mais vezes até agora E isso é legal Beleza Representa então Então, beleza Vamos ver se eu vou morrer menos vezes agora Ó, lembra que a cara Nossa, eu jurei que você ia mandar aquela gafe agora De falar menos Isso Vamos morrer menos vezes E se tudo der certo A gente fica vivo Então, beleza Então eu vou armar um negócio Um esquema aqui Ó, vai Coloca suas Suas barreiras rapidão Eu já vou defendendo as barreiras Não sai desse lado então É, começa aqui Que é mais Pra mim é melhor colocar direto Na onde você coloca a barreira Pode colocar aqui embaixo aqui mesmo É, qual que é a indicada? É melhor Colocar meio que Isso Cê já pegou três cachotes pra você? Já, né? Já Porque se eu colocar um Muito perto ali da virada Eles vão ficar batendo de lado, saca? Tá, e lembra que nessa wave tem os wirvens, tá? Sim, sim É a primeira wave de wirvens Então a gente vai ter que ficar meio esperto Porque eles já estão level bem mais alto E isso vai dar problema E tem o boss também Tem o ogre boss lá O boss tá vindo? Então Pode ser que dê Uma merda aqui nessa wave Mas vamos lá Aqui vamos Vamos armar aqui Ahn Ixi Eu coloquei uma inferno trap Só deu pra colocar uma trap só Passei Ô galera É Eu voltei Voltei, né? É Um bug aqui, né? Sei lá o que aconteceu aqui Travou tudo aqui Esse é da Xuxa, né? Oi? Comprou a casa Bahia Esse é da Xuxa aqui Que tem um pau Sei lá o que aconteceu aqui, galera E é isso aí Tá editado uma parte aí Mas É wave 1 ainda Tudo igual Então Eu tô defendendo o meio aqui Porque eu consegui colocar uma trap Do outro lado E o relator está do outro lado ali Que deu tempo também É o que tem de mana E uma coisa importante, galera Só pra Voltar aqui Eu acho que eu tinha falado isso Sei lá É Seguinte Quanto mais a gente conseguir fazer coisas Durante a wave Melhor, galera Então É O esquema é não deixar passar a wave Isso é uma das coisas importantes aí Sim Principalmente Principalmente da upgrade em torre e tudo mais Porque depois não vai dar tempo Eu não quero derrubar você lá embaixo Vem pra cá Porque perde as mana, cara Eu não derrubei É, então Ficar derrubando os monstros lá pra baixo Você vai empurrando eles E Você pode É Não derrubar Porque você perde a mana Então O ideal não é derrubar É Matar mesmo É difícil matar esses 5.000 de vida aqui na pancadinha, viu? Ah, pra mim não tá difícil não, cara Sério? É É, tu deu 70 de damage Você tá dando 60 É, meu Ó, pessoal Eu consegui uma arma nova, hein Lembra que eu chorei que eu não tinha arma Mas É pro Level 27 Então só daqui a pouco Ó, pra você ter uma ideia Que já foi tudo, já Nossa, aqui não foi nada ainda Então, eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou ajudar o meio ali Ah, o meio morreu também Eu já tô indo aí já Eu vou colocar uma trap aí também Que já vai ajudar bastante Ah, eu derrei pé na sua trap Caramba, na sua barreira Aham Não, pronto Ó, já varou um aqui até Então, eu tô chegando aí, peraí Vou dar um invisível aqui Já vou armar um negócio aqui Que vai matar tudo isso aqui Na hora que disparar já vai matar tudo Beleza Beleza Aí, pronto Aí, só falta um agora Aí, passamos a wave Cara, a minha Essa trap aqui, galera Tá com 10 charges aqui É a que explode Deixa eu vender essa torre aqui só Nossa, eu tô com 400 de mana Bound também Upgrade aqui Já era Vamos dar um upgrade Ó, já peguei dois baús Tá Então, você pode pegar o que você quiser O que eu quiser? É, como é que é em cena, galera É, eu já vou começar a colocar umas Umas traps Pra tirar o Os status, viu Da Dos Dos carinhas aqui, viu Isso vai ser importante pra gente também Uhum, é importante Eu já vou Você vai priorizar na frente ou do lado direito? Eu vou dar uma priorizada aqui na frente Por causa do boss, né? Na frente? Então, eu vou colocar a torre do lado direito aqui Então, é Pode ser Arma do lado direito aí Eu vou priorizar aqui na frente E eu vou ver se eu coloco uma trap Na última wave Eu vou colocar trap pra tirar É... Status Ah, eu vou armar agora do seu lado Do outro lado lá Coloca uma trap aí 16 segundos já, hein? Já, botei tudo aqui Isso aqui tá parecendo banheiro do Gugu agora, cara Fica aquele... Oba, oba, oi Sabomir Pega o sabomir Pega o sabomir Pega o sabomir Pega o sabomir Eu vou começar desse lado aqui Mas com o outro Tá Porque... Eu tô armando a trap aqui Então, agora tem que eu sair daqui Pode deixar Ui, arqueiro safado Vem pro palco, tio Vem, vem, vem Isso Correu Boa Ah, eu vou tirar da minha É, agora a torre segura Não, agora tá... Agora tá... Agora tá suave, né? Agora sim Agora... Vou pro meio aqui Não sei como tá o meio Eu vou botar uma torre ali também Tá suave o meio aqui também Vou botar um repair aqui Tá tranquilo Ó, repara... Repara minhas... Minhas traps aí Não explodir, não Beleza Ó, o mago de torre sem torre Eu fiquei me sentindo vazio ali naquele cantinho, cara É... Tá tranquilo Não dá... Não dá pra segurar, cara Deu, deu, deu É, mais ou menos, né? Deu Aqui... Deixa eu te segurar... Poxa, lazarento Nem vi da onde já atacou Já vai pegando as mana aí Porque sabe que dá tempo de ficar rodando depois não É, então... Depois não dá tempo muito de ficar catando as coisas, galera Então... O negócio é pegar aqui no meio da wave mesmo Eu vou pro meio aqui E o Luz Tem quantas units ainda pra gastar? Tem bastante, né? Bastante Eu vou precisar dar... Eu vou precisar de lembra de pelo menos mais uma torrona aqui No meio É, pode colocar nas suas Eu só vou colocar mais uma trap Caramba, por que que eu tô dando tanto repair nas suas coisas? Não, não Caramba Eu vou só colocar... Ó, agora vai vir os rives, hein? Beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou reparar as minhas traps todas E eu vou colocar... E eu vou ficar esperando os rives lá no meio Uhum Eu também Porque... Esse pode ser o nosso problema Pronto Então... Pegar os caixotes também Agora eu vou... Dar upgrade em tudo aqui Porque... Upgrade defense Upgrade defense Upgrade defense Eu também tô dando pra dar upgrade nas suas todas Vai ficar bom É, agora o lance é upgrade, né? Porque... A building units Agora eu vou esperar só pra ultimo wave Colocar as traps pra tirar os elementos É... Não sei se vai precisar, mas de qualquer forma Eu vou esperar... Vou esperar pra ultimo wave Tem um caixote celular no fundo Tá Tem uma arma ali, ó Pega a arma, gente Eu vou dar um upgrade aqui Onde tá a arma? Ali no meio No meio aqui? Na direita, na direita, na direita Na sua direita Na minha direita? Caralho No meio da... Do ponte ali Ah, tá Você falou no meio, pô É que eu... Tipo, você tava olhando pro lado Eu falei ali no meio Aí você virou Falta... Falta 14... Só 14 segundos Beleza Aqui deu tempo Então já era Já consertei tudo Tinha que consertar Agora eu vou ficar meio que aqui por cima esperando os urbis, hein? Tá Eu tô em cima dessa torre de choque aqui Hehehe Posiçãozinha estratégica aqui agora Se os arqueiros não me acertar Quem acha que os arqueiros... Você reparou que não mostra o negócio da wave durante? Onde vai vir o quê? Não mostra? Não Não mostra? Nossa, galera, não tinha visto não Interessante Você jamais saberá Você jamais saberá da onde vem Se você não sabe até agora, filho Não é agora que eu vou te explicar É isso que é verdade Nossa, aqui já tá... É, agora meus escudos estão sofrendo dano, hein? Agora tem que começar a reparar É E upar eles Então Aqui tá sossegado Ó, de explodir Aham, eu vi Não sei se vai dar pra segurar Porque com dois do de vida é doido, né? Tá bom Ae, segurei o rick, ó Que deu também Segurei no meio aqui, na verdade Nossa, isso caiu com esse dói Ae, boa Vou dar um update aqui nas traps Vai, vai, vai Cara, tem que melhorar muito meu casting rate, cara Tá muito ruim Comparado com quem precisa Não, o meu tá tranquilo Porque o casting rate não me atrapalha na batalha Nossa, o meu me atrapalha demais, cara Como tá solado aí? Acabou a wave Tá de boa Acabou a wave Mais uma wave completa Tá... Tá indo bem, cara Tá indo bem Vou tentar dar um upgrade em todas as traps aqui É, só que 60 segundos Esse é o maior dos nossos problemas agora 60 segundos? Tá diminuindo o tempo, hein, galera Logo, logo, não vai nem ter tempo mais Tô tentando pegar todas as manas possíveis aqui Mas dá tempo de eu dar upgrade em tudo, não Vai ser correria essa Vai ser, né? Eu vou pro outro lado agora Eu já dei upgrade em tudo desse lado aqui Você matou os rivens? Não, não veio Vai vir agora Agora vai vir, né? Mas eu preciso dar upgrade em tudo desse lado aí Agora eu tenho que dar em tudo do outro lado e do meio Vou dar upgrade aqui também Pra tentar segurar depois Pega os caixotes lá na ponta Pega um, né? Falta um pra cada um Só faltou do meio ali, né? É, faltou um pra cada um, né? Então eu vou pegar aqui Pronto É, galera O negócio Putz, assim É muito legal jogar assim, galera Não sei se vocês gostam Tá bomba caramba Não sei se vocês gostam, mas a gente gosta Ó, aqui não dá pra dar upgrade em nada Ó, não tem mais muito que dar upgrade não, cara Eu tenho Porra Como eu tenho? Eu tenho 100 de mana, mas É, eu vou colocar uma trap depois Eu vou ficar do outro lado, hein? Porque esse lado eu já upei as barreiras Tem que pôr do outro lado Ó, já veio os Irving, já Beleza Já tô atirando nele, ele já Cinco mil de vida É, então Já vou tentar segurar um aqui, ó Caramba, tá atacando Ai! Ataca a mãe Não atacando não Não é o cristal que você quer Aí, bateu um Irving Ataque um no cristal Nossa, tá chegando muitos Muitos, muitos Calma, calma A gente vai ter que ficar aqui e torcer para a próxima Quebrou, quebrou o cristal já Vai ter que focar a defesa aqui, não adianta Quebrou não, cara Ah, vai quebrar Putz Vamos ter que botar a defesa aqui Eu não tinha nem mana para explodir em geral Entendi Então é isso Bom, galera, perdemos Mas a gente vai tentar de novo, galera Lógico A gente vai tentar de novo Porque dá para passar Só que a gente vai ter que priorizar É que as minhas traps não tem muito jeito, cara Eles são voadores Sim, sim Eu podia explodir Mas eu não tinha 200 de mana Você vai ter que priorizar Ali mesmo Então Vamos lá Vocês viram os melhores momentos da primeira parte aí? Que a gente perdeu Então Paciência Agora a gente vai passar esse negócio aqui Agora a gente Tá afim de passar Então a gente vai passar A gente sabe onde vai errando, né? Então a gente começa a fazer as coisas Vai acertando e vai embora Sempre bom Ó que legal Ó que legal A gente sabe onde tá errando Então a gente vai fazer e vai acertando, entendeu? Óh, sabe tudo isso, cara Filósofo Palavras sábias, né? Lógico Mesmo esquema, hein? Já armei do lado direito aqui Vou ficar aqui no meio esperando, tá? Uhum E eu vou botar pressão Não sei agora Porque você tá devagar Então Chária É, rapá Aqui é modo insano, cara Ô, galera Começam as primeiras waves Estão começando com 90 segundos E... Mais pra frente, né? O wave que a gente perdeu Foi só 60 segundos E... Logo em breve vai ser menos Então... Nossa, eu não esperava esses waves tão forte não, cara Cara, os waves... É, os waves, galera Vocês perceberam que a gente morreu ali, né? Mas eles vieram com 5k de vida E isso é muito pra gente Aqui no level que a gente tá Pode ser que a gente não consiga passar É paciência A gente tem que fazer outra... Umas waves aí Sem ser no insano E tentar De outra maneira Bom, eu vou segurar 200 de mana pra aquela hora lá Exatamente Não, coloca aquela... Você vai botar uma pressão? Calma então Você tem que colocar aquela só trap de dar dano... Um só e dá muito também Não vai... Aquela que bate pra longe? Apontar uma pra cada lado? É... Pode ser, cara Entendeu? E mais uma de choque se der Aí sim segura Mais Ah... Tomei Porcaria Eu vi a flechada e piquei Corre, corre, corre Aqui já tô derrubando já É... Aqui tá aquele grandão de perna É... Eu já vou aí já Tá fraquinho né meu filho? Tô fraquinho Até pegar arma nova no 27 Deixa eu só armar o negócio aqui Eu já tô indo aí Tô chegando Aí morreu ó... Quem sabe sabe né garoto E quem não sabe faz ao vivo É... Quem sabe faz ao vivo Aqui assim... Ou gravado né no caso Você não entendeu o que eu falei Mas tá valendo Ah... Por que não? Porque você falou quem sabe sabe A gente tá gravando Eu falei quem não sabe faz ao vivo É... Quem sabe faz ao vivo É... Vamos fazer uma live do... Jogando aqui Que ao vivo passou Eu passando já era Não fica... Não fica lá registrado Pior né Vai morrer pronto Vai pro outro lado lá já Vai lá Você que é fortinho né? É... Já vou armar trap aqui já Se derrubar Acabou ó... Esse negócio de ficar derrubando Eu tô perdendo um monte de pano aí Muito bem Nossa não... Ficou sem vida nenhuma a torre aqui É... Então Porque o tempo de recharge da minha strap Também tá meio ruim cara Que complicado Bom galera uma coisa é fato Tá servindo pra evoluir aqui Então... No pior dos casos Se a gente demorar muito pra passar Uma hora vai dar certo Porque a gente vai ganhar level Então... Já pegar 27 também vai pegar uma nova Já ajuda Ou sabe... Uma coisa que eu notei Eu até vou falar pra você Vou falar pra galera É... Em vez de ficar dando repair Já dá upgrade direto É eu sei ele conserta Entendeu? Na barreira eu já percebi isso É então... De repente compensa Em vez de... De ficar dando... Repair Já dá upgrade direto Porque as vezes não dá né Tem mana pra isso É... As vezes não dá Isso eu sei Agora eu vou armar todas as traps aqui Tô sentindo que eu peguei bem menos mana Você pegou mana pra caralho né Eu peguei muita mana cara Não peguei nada de mana cara Acho que você pegou todas Dos três lados Quatrocentos Eu vou só armar meus esquemas aqui Eu te passo o resto Porque eu não posso colocar nenhuma torre Da outra vez eu coloquei três Fica... Fica perto... Fica perto de mim aqui Que eu já vou passar pra você já Só que você vai ter tipo... Deixa eu ir fazendo a wave Você vai armando as torres Entendeu? Pode deixar Ó, top Valeu Que daí eu vou... Conforme eu for pegando as mana das waves Já vou dando upgrade nas coisas Beleza Ó, já vai vir de explodir também cara O Dei dá uma segurada no de explodir Uhum Já coloquei as duas torres já Já? Já Então, o seu... O seu... O seu... O seu... Casting time tá muito bom cara Não, o meu problema É o dano do meu personagem Por causa que eu não consigo arm desde level 4 É então Fazer uma campanha aí Uma arma para o reláver Não, eu consegui já Só falta o level agora É, calma Só falta o level, né Mas... Tudo bem Tá dando repair Nossa, não É... Não é esse tipo de repair É esse aqui Pronto Assim Como que tá o meio? Como que tá o lado aí? De boa Ué, da onde tá vindo mais então? Ah, vai vindo aqui ó Vai vindo dos dois lados Explodir hein É, só que ele já varou aqui já Queria eu matei Vou pegar um reload aqui Corre, 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 corre Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, lazarei Ae, boa Nossa, dropou uma arma mó da hora Hum, bom também Então vamos dar uns repair aqui Vamos dar uns level up nesse negócio aqui Ó, agora vai começar a chatice já dos riven A gente tem que tentar... A gente tem que conseguir passar Vamos lá Você já tá armando já as traps aí no meio? Tô Deixa as minhas segurar aqui Que tá indo bem mesmo E aí você só segura O meio aí Vou focar aqui pros riven, pera aí Isso Tenta colocar aquela sua última trap lá Que dá mais damage É isso que eu fiz Tô tentando apontar pro meio e pro riven ao mesmo tempo, entendeu? Beleza É, coloca meio... Coloca meio perto do... Acho que dá Onde tá ali Preciso dar upgrade numa... Defesa aqui desse lado Que tá tudo quebrando as duas É bom porque aqui é onde tem menos... Aqui é onde tá com menos... Menos trap minha também Tá fazendo mais voado Vou colocar essa aqui Pronto Tem uma pelo menos aqui Eu vou ficar desse lado aqui Que é onde tá mais... Bele Tem alguma... Tem alguma trap morrendo? Tem uma lá do outro lado Vou dar um repair lá E vou voltar correndo Eu reparo, eu reparo Então, beleza Ah, então Onde você colocou, ó É... O esquema é aí mesmo Agora é ficar nos riven E rezar pra dar certo aqui Uhum Pegar eles desde a hora que eles nascem Lá no meio lá Se bem que eles... Eles saem do nada, cara Fica prestar atenção pra você ver Sim, eu sei Eles saem do meio da parede, cara É um negócio bom bugado Eu vou par essas torres ainda pro level 1 Essas duas Porque senão eu não vou dar conta É, pras últimas waves, né? A próxima wave, né? Ah, é pra próxima, né? Não tem dessa, né? Tem que dar a oportunidade que eu vou parar Cara... Cara, eu vou te dar Aqui desse lado já era Desse lado aqui também, já É só mais um... Um ogro aqui com armadurado aqui Uhum Já era, morreu todo Agora eu vou ter que dar um repair em tudo aqui Rapidinho, rapidinho, rapidinho repair Do lado ou lado eu reparei Naquele lado pode deixar que eu repare também Do outro lado Repara no meio Explodir É, mas não vai dar banho Ai, meu Deus da coisa Por que você não mira a sua banho? Ah, a sua banho tá ali em cima ali, ó Vira nela, pô Que amor de pessoa Ah, toma banho, cara Tô aqui me enchendo o saco Como que tá o meio? Eu vou ter que reparar o meio aqui, cara Parei, parei que eu tô tendo que dar upgrade nas coisas aqui É, então beleza Vou deixar destruído lá Vou dar um upgrade aqui Não Cara, eu demoro muito tempo pra dar repair nas suas traps Nas suas barreiras Nas barreiras demora mesmo pra dar repair É, upgrade é o esquema Então beleza Então aqui no meio, cara, ficou bom Agora eu vou Vamo lá Vou dar upgrade aqui agora 200 segundos Tô dando upgrade de 200 já Também, também Nas torres sim Mas nas barreiras Tô dando de primeira Cara, a barreira aqui destruiu Eu crio uma aí pra deixar É, então Mas agora eu dei upgrade desse lado Que era o único lado que não tava com upgrade Aí vai ficar bom Bele Agora eu vou pro outro lado aqui Deixa eu melhorar esse lado aqui também De qualquer jeito Nós vamos matar tudo Ou morrer bonito É, então tá bom É, agora que é a wave dos 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 Galera, então vai vendo Uhum Beleza, já deu upgrade em todas agora As traps Essa aqui tem que dar um repair Acabou minha mana Só tô em 40 Bom, já deu upgrade em tudo É pra aguentar a wave inteira Essas sete Sete charges aqui De tudo aqui Certo Então E na próxima wave Eu já vou colocar minhas traps mais foda Já Que já é a última O negócio vai se defender perto do cristal Agora é o raving É, então Agora é tentar fazer os cristal perto do Tentar fazer traps perto do cristal Aqui pra última wave Nasceu Hum, nasceu muito pro lado Nem Não sei se minha torre vai bater neles lá não Vai, vai bater Ah, virou, virou Vai bater sim Olha lá, ó Já é Boa, garoto Eu tô tentando segurar um daqui também Porque vem muito Um hatch, ó Nossa, cara Da hora, velho Aí, só tem que segurar um também O outro vai morrer com a torre de novo Cara, vai dar muito certo Beleza Só falta 2k aqui, ó Aí, acertou Quase Aê, morreu Nossa, quase morreu Aê, matei E aí, o seu já é? Tem um aqui, tem um aqui Não, tem um aqui Nossa, já passou, né A sua trap não pega aqui, né Não, não pega Pronto, correu Por um lado só Aí, agora corre pra ver o que tá dando de merda aí Aparentemente nada É É, então Aparentemente, né Tem que segurar mesmo, né Caralho Nossa, as barreiras estão caindo, caralho Sério? Nossa, tá caindo fácil aqui Vai, 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 vai Nossa, eu tô de puta, cara Ó, bom que enquanto tá recuperando, galera, ó Já vai recuperando a vida E não deixa tudo ir, ó Nossa, mas por pouco, cara Não quebrou aqui Eita Eita No meio ou tá do lado? Tava do lado ali, mas no meio tava seguro Tava do lado ali, mas no meio tava seguro No meio tem as duas que eu botei ali pros Reaving Tá virada pro meio Por isso tá dando de boa Só que agora eu vou ter que fazer o seguinte, cara Vou ter que dar uma sumida aqui no meio desse ponto todo aqui Eu vou ter que dar uns Repair nas traps todas Então vou perder os traps Eu vou dar uma fortificada na frente aqui, isso sim Ai, puta, tomei uma porrada Perdi quase 100 de mana Caralho Nooo Eu tô em porrada Se esmagou no chão É Merda, cara Ai não pode, ai não pode É que não deu pra... Eu fiquei dando Repair nas suas... Nas suas barreiras e não dei nas minhas traps, né E ai... Na hora que eu saí pra dar Repair aqui Eu tava ficando no caso Então agora é o ultimo Wave, galera Agora é o boss Vamo ver se vai dar tempo, né Cara, dou pouco do item Cara, 60 segundos Não sei se vai dar tempo pra fazer tudo que eu tenho que fazer Não vai, não vai dar tempo não Tem que priorizar o que der Eu tenho que reparar todas as minhas traps Desse lado eu reparei já Então, beleza Vou tentar colocar escudo pro level 2, mas não vai dar tempo, cara Tô vendo esses escudos caem tudo Nossa, vai ser complicado, galera Ficar vivo aqui É isso que é verdade Então tá, mas é assim que é legal Assim que é legal Fortes emoções Todas as traps estão reparadas Falta uma só Nossa, falta... Tem um lado inteiro ali de coisa pra reparar É o meu lado aqui Precisava upar pelo menos uma dessas barreiras da esquerda aí Porque da direita eu consegui upar É, então eu vou tentar aqui, pera aí Eu vou, né Eu vou tentar ficar por aí Começar por aí Deixa eu começar aí, deixa eu começar aí Então começa aqui que eu vou pro outro lado Então... Não tem o Irving nessa última, não? Oh, você não pegou o seu caixote aqui Eu vou pegar Pode pegar Não tem... Não tem o Irving nessa... Tem? Já saiu, ó Tô segurando ele aqui já Vou só fazer duzentos, upar um escudo e tô saindo daqui, saco? Então, mas... É... Puta, cara Eu vou ter que tentar segurar minhas... Todas as minhas traps Acho que é verdade Cara, os Irving vieram mais rápido do carro Hum, passaram? Passaram, já tem dois aqui, ó Tem três, cara Então vamos usar minha skill Uaaaaah Boa Cara, lindo Matamos Aí Olha o Cristão Eu morri, eu morri Você morreu, mas olha o Cristão Tem mais um, eu morri Tem mais um Tem mais um aonde? Não tem não Tá, então eu matei quando eu morri Porque eu morri pra E1 Já é, não tem mais nada aqui não Beleza, beleza Mas o Cristão não tem vida, cara Nossa Se o Boss chegar já era Foi o que deu Vai ser o seguinte, cara Eu vou ter que armar um esquema aqui O Boss tá no meio, não? Ele vem pelo meio da outra vez, né? Vamos ver agora Ele tá no meio, eu não sei, cara Vou ter que colocar umas traps aqui Nossa, tá foda Eu coloquei esse espaço, né? Eu falei Uhum É insane, né mano? É insane, caramba Nossa, mas é muito level que pega, cara Ainda bem, né? Você vai precisar Ó, agora eu vou ter que sair só reparando as traps aqui, cara Topando uma torre daquelas de tirão pro level 3 já aqui Então... Boss se chegar vai tomar uns tiros tão doidos que eu não quero nem ver Faz o seguinte, cara As traps tão aguentando sozinha Dá um rolê dando um repair Só um repair Já era, já era Então, mas dá um rolê só dando repair Tô Tô aqui de um lado Ó, um lado eu já reparei tudo Uh Quase morri Nossa Tô aqui de curar aqui Nossa, o meio já era, cara O meio já era Hum Nossa, o boss chegou Chegou arregaçando, cara Quanto ele tem de vida? 400 mil Nossa 400 mil? Galera 400 mil Jesus, a gente não vai segurar isso nunca Não vai dar Não vai dar pra segurar Coloca um monte de traps na frente dele Tô tentando, mas acabou minha mana já Vou pegar ali do lado Eu tenho mais aqui, vem cá Peguei já Olha, eu puxei ele, ele tá vindo pro meu lado aqui, ó Tem que trazer ele pra essa outra torre aqui, ó A única torre forte que a gente tem É, então Mas é só ficar aqui, ó Ele tá desse lado aqui, ó Eu vou ter que colocar um monte de... Você vai ter que fazer ele vir pra onde eu tô botando trap Não, não Ele virou, ele virou, ele virou, ele virou Vem, 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 vem Aqui, ó Ele tá vindo em mim aqui, ó Tô colocando uma armadilha aqui Você vai ter que fazer ele vir aqui Eu vou colocar mais uma trap minha aqui no meio aqui De explosão daquela que dá o damage de foda Ai, morri Puta que pariu Ele virou, ele virou Vai, lura ele aí Tá vindo, tá vindo Isso, lura ele O esquema é só não deixar ele relar no cristal, cara Não, aí morri Tem que trazer ele ali pra outra torre Senão não vai dar Tô puxando ele pra cá, ó Pra frente da torre Não, eu tô puxando pra cá Que tem um monte de coisa aqui, ó Que ele pode vir aqui também e pegar Ele tem um monte de trap minha Puxa ele pro meio Puxa ele pro meio, pra frente Poxa, cara Ele tá voltando aqui É, voltou Não, tem problema Se ele ficar indo de um lado pro outro a gente mata, pô Nossa, vai demorar uns 3 dias aqui, galera Eu vou acelerar esse vídeo aqui Se a gente morrer É É, vai dar pra matar, cara Se ele não chegar perto do, do, do Cristal dá tudo certo Peguei um pouquinho de mana aqui Vou colocar minha trap mais forte Vê se ele vem pra cá, né Se ele não vira pro cristal Então É só ficar batendo nele, cara Que ele vai vir Ele precisa vir aqui, ó Onde eu tô, ó Porque ele precisa tomar porrada daquele negócio Na nossa torre Então eu vou, eu vou pra aí também, então Pera aí Eu vou atacar daí também Vou pegar mais mana aqui, pera aí Tô, eu tô atacando ele aqui Cadê, cadê ele pra... Ó, um pouquinho mais pra frente a torre vira nele Um pouquinho mais pra frente, de qual lado? Aqui, onde eu tô, ó É, então Mas você não consegue colocar outra dessa, dessa daí, não? Tô colocando Ah, não Aquela ali não Porque ela é level 3, super forte É aquela Tem que ser ela Se ela não ganhar o jogo pra gente, fodeu Então Eu coloquei minha trap de dar damage de foda, ó Deu 8k nele, tá vendo, ó Tô vendo Também ajuda Acho que agora acabou as mana tudo também, né Ai, vem um pouco mais pra frente, maldito Ai, eu ar... Arbou... Arbou todas minhas traps Disparou de novo a outra de 8k Cara, ele tá morrendo, cara Vira nele torre, não Ai, não, não, não Não, não, não Não vira no principal, não Uma porrada que ele der no cristal, a gente perde Hum, bateu na torre Ah, ele tá indo com a sua torre, já era Já era, já era, já era Não, não Ele tá vindo aqui, ó Ele tá vindo em mim Tá vindo em mim, tá vindo em mim Acabou, puta Acabei de atacar Ó, tomou 8k da minha torre de novo Vem, bom Vem Vai acabar a mana, cara Eu tenho só 20 aqui Acabou, acabou a minha também, cara Acho que não vai dar esse tanto de HP Não, é só ficar lurando ele, cara Depois a gente vai ter que ficar correndo Que nem um louco desse Será? É, mas tem que ser Vai lurando ele pra lá Que é onde tá os traps mais vidas Tem mais um pouquinho É Cara, já foi metade, cara 250k, ele já perdeu metade Não, não vira pra lá, não Ele vai cair, cara Caiu! Ele vai cair Eu vou pular pra pegar a mana Não, não, mas cê perde, vc Ele vai cair Não, não vai cair Não vai cair Não, não vai cair Vai cair Não vai cair Não, não tem mana aqui pra pegar Não, não vai cair Não, não vai cair O que? Ai, velho. Nossa, nem acredito. Nem acredito. Tá level 26. Zé Ruela. Vamos ver as estatísticas aqui. Nossa, galera. A lava ganhou da gente, né? A lava ganhou da gente, lógico. Lava 1. E Lazarus e Malzebú, 0. O que foi? Valoroso eu de novo. Opa. Valoroso. Você é estrategista, Invencível, target happy. 550 pra você contra 300 Morte minha. Então tá bom. Galera, quem gostou, não esquece de dar o joinha. É isso aí. O Wave passamos aqui. É uma estratégia de derrubar o boss. Deu certo. E é isso aí. Quem não é inscrito, não esquece de se inscrever. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.